Música Fala galera, vamos lá Vou mostrar pra vocês aí O início de um De um grande Sonho Que eu programei pra minha vida E que hoje Tá sendo realizado Um sonho de Três anos atrás Mais ou menos, né Gaby? Bom gente, vocês viram lá Minha filhota Que é o amor A paixão da minha vida Tudo que eu faço É por ela Então todas as vezes Que eu vou treinar Eu vou lá E dou aquele beijinho nela Você já tá acostumada Já tá ambientada com câmera, né? Vai ser uma vlogueira Ou uma bodybuilder Eu não vou forçar a barra não Então galera Vou mostrar pra vocês aqui O espaço que eu tô fazendo E O porquê desse projeto Eu quero favorecer Quem não tem acesso Eu quero pegar aquele atleta Que não tem condição Aquele atleta Que sempre sonhou Em ter um amparo De alguém que entenda Do esporte E coloque ele no palco E essas pessoas Que eu vou buscar Esse espaço aqui É uma casa Onde eu vou fazer Oito quartos Na verdade Ela vai ser Ela não vai ter sala Ela não vai ter nada Ela vai ter uma cozinha central E oito quartos Oito suítes Nessas oito suítes Eu vou colocar TV Frigobar Ar-condicionado Videogame Xbox PS5 Eu vou colocar Um armário Onde o atleta Vai ter acesso A toda a suplementação Pra que ele precise Ah, eu preciso fazer Uma suplementação de noite O que eu preciso tomar? Estou desesperado De fome O wheyzinho isolado Uma glutamina Enfim, ele vai ter Todo o acesso A toda a suplementação Dado pela Minha patrocinadora A Landerfit Então aqui O que eu vou fazer? Eu vou preparar Atletas Um de cada categoria Ah, Bruno O cara vai pagar por isso? Não Eu vou pegar Por exemplo Um mês fizique Um classic fizique Um wellness Um bambiquini Um homos fizique Um bodybuilder 70, 80 90, 90 Heavyweight Eu vou pegar Cada atleta De cada categoria E vou fazer A preparação Final dele aqui Todo o pré-conteste Dele vai acontecer Aqui na minha casa Aqui no meu CT E aqui ele vai ter Toda a estrutura necessária Comida Suplementação Tudo o que ele precisa Pra ser um campeão De verdade Vem comigo Que eu vou mostrar pra vocês Vem comigo Que eu vou mostrar pra vocês O projeto Num contexto geral Aqui é uma piscina Eu estou Ainda em obra A gente precisa organizar Algumas coisas ainda Aqui vai ser uma área Mais de relaxamento Pro atleta sair do treino dele Trocar uma ideia aqui Ali também tem uma área De churrasco Onde ele vai poder fazer A carne dele Lógico Aquela carne magra O patinho Usar o patinho No churrasco É brincadeira Chega a ser maldade Mas usar uma carne Mais nobre Hoje eu vou Isso aí é lógico Vai ser custeado por mim Onde o cara vai fazer O churrasco dele lá Os finais de semana E comer limpo Pega no campo mais aberto Esse espaço aqui Então ó Pra que vocês entendam Essa casa Aqui na churrasqueira Essa área aqui É a área Que não é a minha casa Tá? Quer dizer É a minha casa Mas não é aonde eu moro Eu moro nessa casa Que também é a minha casa Então aqui é a minha casa E aqui é uma área Que eu tô construindo Para os atletas Onde vão ser As oito suítes E aí eu vou mostrar pra vocês Aqui onde eu falei Já agora Que é a área de relaxamento Onde o atleta Vai trocar uma ideia Pra poder descansar Aqui O que é que eu tô preparando? Isso aqui na verdade É um spa E é um spa De recuperação Pós treino Pro atleta Nesse spa O que ele tem? Cromoterapia Ah o atleta tá estressado Ah eu tô Com um nível de cortisona alto Meu cortisol tá alto Porque eu tô próximo de competição O cara vai lá Na luzinha certa Vai olhar no manual Luz pra É Ansiedade Luz pra Sei lá Qualquer outra coisa Dor de cabeça O cara vai colocar Na luzinha dele Vai ficar lá de molho E detalhe Cada ducto desse Trabalha Né Faz o trabalho de recuperação Da área treinada Então aqui por exemplo Posterior de coxa Aqui o cara tá deitado Posterior de coxa As costas Aí o cara senta Aqui Pé Recuperação Panturrilha Todos esses ductos Tem uma saída Específica Com o grupo muscular Olha só que incrível Eu pensei isso Já tem mais ou menos Uns 3 anos 4 anos E quando a galera fala assim Ah Bruno Tá surfando no hype Isso me incomoda Me incomoda Porque se vocês forem voltar Nas minhas postagens De 3 anos atrás Vocês vão ver Desculpa que tá quente Ficar caramba hoje aqui Rio de Janeiro é complicado Vocês vão ver Que esse projeto É um projeto Onde eu iniciei Onde não se falava Em centro de treinamento Em mansões Em casa dos campeões E qualquer outra coisa Isso é muito legal Por quê? Ah Bruno Você fica chateado Quando fala Que você tá surfando no hype Fico Fico chateado Por quê? Porque não é uma surfada no hype Foi algo que eu trouxe Pra cá Mas Bruno Você se incomoda com isso Pelo contrário Eu gosto pra cacete Quando eu vejo uma empresa Por exemplo A Max Titânio Que tá fazendo A Casa dos Campeões A Growth Também agora Que criou uma casa Acho que a Área 51 Se eu não me lembro É uma coisa ligada Aos alienígenas Muito legal também Tem a outra Tem a mansão lá Do Toguro Também muito legal Então todas as ideias Partiram desse início Então isso pra mim É gratificante Saber que eu pude Abrir uma porta Pra que pessoas Pudessem ter oportunidade Então galera Fico chateado? Fico quando falo Que eu tô surfando no hype Porque não é um hype Mas fico feliz Quando vejo o crescimento Do esporte Nesse sentido Da criação de CT Da criação de mansões Isso é muito legal Isso é inclusive Uma ideia Que eu já troco Até com o próprio Renato Há muitos anos atrás Ele quando montou lá O CT dele lá Ele até comentou comigo Eu falei Renato Mete bronca, meu irmão Porque você vai arrebentar Nesse projeto Essa aqui é a área Os atletas vão treinar Eu pedi até pro Gabi Subir comigo aqui Pra ele mostrar Uma vista mais aérea Do espaço A moça não tá bom Eu acionado agora É aqui, ó Gabi Vê se você tem que pegar Desse plano aqui Pra galera ver Ó Ali tá aquela moça Linda ali de calça rosa Olha isso, ó Essa é minha música Meu wellness, tá? Não ouvem olhar pra ela É no palco da vida É no meu palco Palco Galera, é o seguinte Ó Esse aqui é o espaço Que eu tenho Tá vendo aqui Todas essas máquinas Foram todas elas A biomecânica feita por mim Eu tenho uma sociedade Com a empresa Que fabrica equipamentos De musculação Então aqui Além de ser o espaço Para os atletas treinarem Vai ser o meu showroom de vendas Então se você tá interessado Em comprar sua academia Vem até mim Vem treinar comigo Você vai ver aqui Biomecânica Aqui, ó É uma cozinha planejada Que eu tô fazendo ainda Ainda tá no zero Com a Mind Fit A Mind Fit O que ela é? Comida Fit Embalada a vácuo Então é comida Fit de verdade Ó Batata Baroa Ó Carne mesmo Ó Tilápia Pro atleta Na última refeição dele Com amêndoa Então, cara Isso aqui é comida De atleta de verdade Não é comida Fit Aquelas comidinhas Fit Que você costuma ver congelada, não Aqui é a Energy for Life Batata doce líquida Pro atleta fazer de pós-treino Ou de pré-treino Mandubim Pasta de amendoim Gordura boa pro atleta Aqui tem lá embaixo Também A Mamute Energy Drink Que tá financiando também O meu projeto Entrou também junto com a gente Então, energético zero Zero calorias Que a galera quiser também No 0800 aí Todos os equipamentos que eu tenho aqui São equipamentos que foram A biomecânica foi feita por mim Então, hoje eu sou sócio De uma empresa Que fabrica equipamento de musculação Aqui, além de ser A nossa área de treinamento Também o meu showroom Onde alguém quiser comprar Sua academia Montar sua academia Quiser vir aqui treinar comigo Vai ter acesso a isso também Aqui, ó Eu tenho duas wellness Que eu tô preparando Aliás, três wellness Uma wellness overall Da minha vida Essa aqui Que é a minha A minha atleta E esse aqui também Que é meu brother Também, de muitos anos O Hélice Então, mano É um moleque Que eu tô botando pra competir agora Vai disputar o Muscle Contes Espero que quando Esse vídeo Não sei, semana que vem, né, mano Semana que vem Então, provavelmente Esse vídeo já vai ter rodado antes Mas anota o que eu tô falando aí Vocês vão ver o campeão Overall do Muscle Contes Aqui nesse moleque Olha o que eu tô falando Se Deus quiser Deus quer A verdade é essa E essa área aqui É uma área que Infelizmente É uma área que eu gosto muito De verde, né Então, assim Os meninos até brincam comigo Ah, o senhor Não tem o senhor das armas O filme Ele brinca comigo Esse aqui é o senhor das plantas Então, eu gosto muito de plantas Só que, assim Pro projeto que eu tô bolando Infelizmente Não vai rolar Porque eu vou expandir Esse espaço De lá Até Eu vou ocupar Esse terreno inteiro Eu vou fazer uma ampliação, né Eu vou ampliar isso E vou trazer mais máquinas pra cá Então, vão ser pra mais de 120 máquinas 130 máquinas Aqui no nosso CT Pro atleta sair daqui com a sensação de dever cumprido De treinar cada grupo Se tiver uma máquina pra treinar a orelha Eu vou trazer Se tiver uma máquina pra hipertrofiar Dedinho do pé Eu vou trazer pra cá Então, aqui é um centro de treinamento Especializado na preparação de um atleta Pra competição E isso eu vou mostrar pra vocês No meu canal E a galera que ainda não se inscreveu no canal Se inscreva aí no canal Porque vai rolar muita novidade E ative as notificações Pra ficar por dentro de tudo que vai rolar Tamo junto É o CT Pump House na área E ative as notificações 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 E ative as notificações